Oi, eu sou o Patrick Maia e eu não tenho carro, eu tenho Chevette, 1978, todo original, motor carburado, tração traseira, lindo né? Seria mais legal ainda se ele andasse, mas como ele nem sempre anda, eu pensei em dar um outro uso pra ele, como? Chamando uma turma boa pra trocar ideia comigo dentro dele, parado, no estacionamento, porque assim como o carro, o papo não vai a lugar algum, esse é o Chevette Talks, no meu canal. Houston, nós não temos um problema, nós temos uma solução hoje aqui dentro, meu amigo Sérgio Sacani, dentro do nosso foguetinho. Foguetão, Chevetão, eu falei pra você que eu chamo o foguete indiano de Chevetão. Então, por que o apelido do foguete indiano é Chevetão? Cara, é muito engraçado, a gente tenta deixar a transmissão de lançamento de foguete um negócio engraçado e a Índia lança foguete. Pra caramba, né? Pra caramba, só que você olha a Índia, parece que você tá olhando uma TV dos anos 80. Total, né? É muito engraçado. E todo lugar tem um botão que o diretor de lançamento aperta pra dar autorização. Ah, tá, isso é tipo meio que um protocolo. É protocolo. Só que lá na Índia, o dia que quando mostra, mostra uma chave, cara. E aí, aí eu lembrar, eu já andei em Chevette muito, tinha aquela chavinha com um, um, como que chama? Um chaveirinho de plástico. Bom, a minha é essa aqui. A sua é bonita. Mas é original aí, hein? Aí, a sua é bonita. E aí, na hora que eu olhei, falei, olha lá, parece a chave de Chevette. Aí virou um Chevetão. Aí virou um Chevetão indiano. Sabe o que eu gosto desse carro? Eu gosto desse carro por causa disso aqui, ó. Quer ver, ó? Tá ligado, né? Aham. Aí você pode tirar a chave, ó. E aí continua. Tá aqui, ó. Tá tranquilo. Coisas que só o Chevette faz. Só, só o Chevetão. Renegade faz isso. A Renegade não faz isso. Cara, sabe o que eu fico muito feliz? Eu fico feliz pelo interesse que eu percebo que as pessoas têm na sua competência, tá ligado? Na sua matéria, no seu campo de trabalho, né? Porque quando eu era moleque, né? Eu nasci em 85. Então minha infância foi anos 90, né? E o acesso ao conteúdo científico era muito restrito. E o que havia disponível era super nichado. Não era uma coisa que tava com uma linguagem e uma maneira de falar voltada pra interessar as pessoas. Parece que era de propósito pra desinteressar as pessoas. O layout dos livros era ruim. Pouquíssimas imagens. Quando você ia ver alguma coisa na televisão, o que que tinha? Tinha o Bikman. O Bikman. Passou o Bikman. Não tinha mais nada ali pra você ter uma iniciação ao... E hoje, poxa, eu vejo os seus perfis, o seu projeto bombando. Pirula veio aqui pra conversar. Galera adorou o episódio dele. A que que você atribui, cara? Esse... Porque eu considero que tem pessoas fanáticas, cara. Por você isso é muito legal. Você lotou teatro, cara. Isso aí é legal, é legal, sim. Cara, tu lotou teatro, velho. É. Sabe a dificuldade que é lotar um teatro pra... Segundo, hein? Lotamos dois, já. Meu, é muito legal isso, cara. Não. Cara, então, a gente teve ali na década de 80, né? O Carl Sagan, né? O Carl Sagan foi um grande divulgador científico. Foi um grande cientista. Autor do Cosmos. Autor do Cosmos e tudo. Autor do Demônio lá, como é que chama mesmo? O Mundo Assombrado pelos Demônios, que é um dos melhores livros que tem. E o interessante é que na década de 80, passou o Cosmos aqui no Brasil em horário nobre. Passava em horário nobre. É mesmo? Passava na Globo o Cosmos. Nos anos 80? Nos anos 80. Dubladinho. Dubladinho, bonitinho. Passou tudo e tal. Foi um momento ali que muita gente começou a gostar de ciência. Muito por conta do Carl Sagan e do Cosmos. Foi a porta de entrada. Foi a porta de entrada. Nos anos 80, ali 85, 86, que é a galera da minha geração, eu nasci, eu sou 10 anos antes que você. Eu nasci em 75. Ali em 85, 86, passou o Cometa Halley. E o Cometa Halley também foi aí uma outra onda que veio de... Que passa a cada 300 anos. 76 anos, isso. Tipo assim, você vai ver uma vez na vida e é isso aí. Basicamente. E aí muita gente não viu, ficou revoltada e tal, mas tudo bem, não importa. O que importa é a onda que ele veio e trouxe de gente. Então, dessa minha geração aí, muita gente gosta de ciência e tal. Começou a gostar por conta do Halley. Os anos 90, por incrível que possa parecer, realmente foi uma época assim que deu uma... Hiato. Deu um hiato mesmo. Deu um hiato mesmo. E aí, graças à internet, né? A gente tem que agradecer isso à internet, que ficou fácil de você ir atrás de material, de produzir material também. É a evolução dos meios de comunicação. Exato. Porque antes eu fazia divulgação científica. Eu fazia um boletim de astronomia, datilografado, tirava xerox e mandava pelo correio. Olha o trampo. Só que eu mandava pelo correio pra tipo 20, 30 pessoas que eram planetários, observatórios e tudo. Ou seja, sempre dentro da mesma área. Sim. Quando vem a internet e aí você tem a chance de escrever, dá um clique e o mundo inteiro potencialmente pode ler o que você escreveu, né? Ou o que você fala, ou o que você grava e tudo. Então, isso ajudou demais a voltar essa popularização. Então, você falou do Pirula, né? O Pirula é um dos caras muito importantes nisso aqui no Brasil. Porque ele foi um dos primeiros a ter um canal de divulgação científica. Ele é um dos primeiros. Tanto que eu, por exemplo, sou fãzão dele e me inspirei nele pra criar o meu. Também é fruto de Pirula ali o seu material. Tudo. E não só eu, então a galera. Porque ele foi um dos primeiros que começou a falar da uma maneira que a gente queria falar. Que era. E também gostar da pessoa que tá falando. Também. Tá ligado? Gostar da tua... Pô, tua cara é muito gostável. Tá ligado? Obrigado. Saca? Não, é isso. Porque, poxa, é um assunto, bicho, que é um assunto tão complexo. Complexo pra caramba. E também tido como inacessível. Exato. Tá ligado? É isso mesmo. Tipo, tanto que quando você quer pirar e falar o que você quer ser quando crescer a criança e falar astronauta, porque é um exemplo da maior viagem intangível possível. É por aí mesmo. Né? É por aí. Sendo que, porra, existem astronautas. É. E alguma criança queria ser quando era pequena e virou. Exatamente. E o Pirula, o legal dele, por que a gente se inspirou nele? Porque ele pegava um tema que é complicado também e ele conseguia passar aquilo de maneira correta, porém mais fácil. Sim. Mais palatável pra gente. Então, toda essa leva de divulgador científico aí, a gente, todo mundo é inspirado no Pirula por conta disso. Da facilidade de acesso ao material. O Einstein que falava que se você não consegue explicar de maneira simples, você não entendeu. O Feynman que falava. É o Feynman? O Feynman. O Feynman que falava isso. Você não consegue explicar de uma maneira simples. E tá certíssimo ele. Tanto que o método de estudo do Feynman é estude e explique pra alguém. É esse que é o método. Pra alguém que não conheça. Se aquela pessoa que não conhece entendeu o que você falou, você conseguiu o capital que você estudou. Explica pra mim, de uma maneira, bem pra criança, o método científico. Tá, o método científico, né? O método científico é uma série de etapas, vamos dizer assim, que você faz num trabalho pra poder validar ele ou não, de acordo com o que a gente diz a dita ciência, né? Ele é pra validar uma desconfiança que você tem? Uma questão, né? O método científico, ele sempre começa com uma questão. Vamos pegar aqui uma coisa bem simples, assim, que é, por exemplo, a Terra orbita o Sol. Tudo que é estrela é como se fosse outro Sol. Qual que seria a pergunta mais básica? Será que tem outro planeta ao redor das outras estrelas? Sim. Essa é a pergunta. Aí nasce o questionamento. Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer? Tem que dar uma maneira de identificar se tem passando alguma coisa, interromper a luz daquela estrela. Beleza. Então, vamos o quê? Pegar um telescópio, vamos apontar pra aquela estrela, vamos ver se aquela estrela tem planeta, se o planeta passa. Se o planeta passar, a gente conseguir medir, a gente comprovou que existem estrelas. Existe alguma coisa em volta. Em volta dela. Então, o método científico é exatamente isso, entendeu? Ele nasce com uma pergunta, a gente cria uma hipótese pra aquilo, ó, deve existir assim, assim, assado. Aí cria maneiras de observar. Faz um experimento científico. Esse experimento científico pode comprovar ou não, porque isso que é legal da ciência. Às vezes você tem uma hipótese, você desenha um experimento, na hora que você vai testar, opa, não deu certo. E não tem problema. É aí que começa a ter os atritos com muita gente. É aí que também é uma coisa doida, porque assim, né, vou trazer um paralelo à profissão artística, né? A gente fica um tempo elaborando algo que também nasce de uma questão, né? Exatamente. E aí eu vou elaborar esse material, vou elaborar uma narrativa, e aí beleza, eu vou lá. Só que, se eu fracassar, no meu caso, é um fracasso. No seu caso, no caso da ciência, é apenas mais uma etapa pra continuar. Tudo bem, eu posso continuar, desenvolver o meu material, mas trabalhar com um erro, né, com algo que contradiga o que você supõe, não é algo que você vai ficar agora lutando pra provar de qualquer forma. Se você se convenceu naquela hora de que, poxa, não, então não é o que eu pensava, então é alguma outra coisa e surge outra questão. Aí você volta e bola outras hipóteses, entendeu? Mas até no seu caso, por exemplo, você vai lá, você bola um texto, a galera do stand-up faz um texto. Aí você testa o texto. Normalmente você testa num lugar menor, né? Vamos dizer assim, antes de ir pra um grande show pra gravar. No âmbito experimental, né? No âmbito experimental. Se não colou aquilo ali que você fez, você fala, hum, cara, isso aqui não tá pegando aqui. O que que você faz? Você volta, dá uma corrigida. Volta pro laboratório. Volta pro laboratório, dá uma mexida no seu texto. Ó, isso aqui eles gostaram, então, hum, deixa eu pegar a coisa que vai por esse caminho aqui e complementar. Aí você testa de novo. Opa, agora já 80%. Então é a mesma coisa, na verdade é tudo experimentação. O método científico é basicamente é isso, entendeu? Cara, tu não acha que falta muita noção, de grosso modo, assim, nas pessoas, a maioria das pessoas não tem a menor noção do tamanho das coisas, né? A maior parte das pessoas não tem. Por exemplo, minha avó não sabe qual que é a distância que tá o sol, ela não consegue dimensionar. É tudo muito longe, muito grande, né? Quando a gente fala de espaço, as coisas, é o problema de escala, né? Então a gente se perde nisso aí, né? Então o sol é 150 milhões de quilômetros. O que que é isso, né? Isso é uma coisa que não dá pra medir. Como é que eu vou explicar pra minha avó? Vó, é a mesma coisa que a gente ir pra Santa Fé, no Paraná, e voltar 75 mil vezes, tá ligado? Não dá pra explicar isso pra ela. É a vida inteira ainda voltando, é isso aí. A lua é 400 mil quilômetros, é perto, mas é longe pra caramba, entendeu? Quanto tempo que demora hoje pra chegar na lua? Hoje na lua, uma nave aí, ela consegue chegar na lua em dois, três dias. Mesmo assim é longe pra caralho, né? Parece que é bem mais perto, né? É longe, é muito longe, é muito longe. Mas é que ela tem que ter, tem um impulso, né? A terra, né? Pra você chegar na lua, você tem que sair da força de atração gravitacional da terra. Então você tem que lançar uma nave a 40 mil quilômetros por hora. Pra ela vencer a força que a terra faz de puxar ela de volta. Se não, se ela não tiver a 40 mil, ela vai ficar orbitando a terra. Aí nunca chega na lua. E aí tem que escolher, mas aí tem, deve ter o cálculo perfeito pra tipo, então a terra vai tá virando nesse momento, quando ela tiver aqui a gente lança. Ah, tem um momento certo, tem quantas vezes você dá a volta na terra, a terra vai funcionar como um shilling, entendeu? Você vem puxando a sonda, e aí tem um momento certo de você soltar pra ela poder atingir aquela velocidade. Caralho, é muita vontade, né? Tem que ter... O ser humano, ele... Se você for pensar assim, a gente ficou muito tempo sem conseguir fazer muita coisa, né? Sim, um tempo. E aí, de repente, a gente descobriu o mínimo, e do mínimo a gente foi pra lua muito rápido, né? Essa aí, é o avanço tecnológico, né? O avanço... Muita coisa, a gente já sabia, por exemplo, ir pra lua, isso aí é uma coisa do início dos anos 1900. Aham. Entendeu? Um cara nos Estados Unidos... É engraçado que é sempre Estados Unidos e União Soviética, né? Agora mudou, né? Mas era o cara nos Estados Unidos chamado Boder, e um cara lá na União Soviética, o Tsovkovsky. Eles tinham a pira de ir pra lua. Eles desenvolveram o que a gente chama de equação do foguete, que a equação do foguete faz a gente ir pra lua. Só que isso, você pensa que foi em 1969, ali não, isso aí é de 1900. Faz tipo 150 anos já. Exato. Só que a gente não tinha tecnologia, a gente tinha tudo desenvolvido, mas a tecnologia... Mas já existia a teoria. A teoria tava pronta. E aí, muito do avanço tecnológico que a gente tem hoje se deve a essa briga por essa ganância que os Estados Unidos e a Rússia tiveram lá atrás, não tem? Sim, os maiores desenvolvimentos tecnológicos sempre vieram acoplados com guerra. Sempre. Não tem como. E isso era uma guerra, né? Não tem como se escapar. Tipo, a guerra, a corrida espacial era uma espécie de guerra, né? É, você pode pegar antes, né? A bomba atômica, por exemplo, né? Quem viu Oppenheimer aí, quem não viu, veja lá, porque é um filmaço, entendeu? O Oscar e tudo. Conta a história do Oppenheimer. Só não vá pensando que vai contar a história da bomba atômica, porque a bomba atômica é uma parte só da história. Mas aquele momento ali da história, dentro da ciência, ele foi muito importante, porque você teve a reunião dos maiores físicos da história num único momento. Num único momento e num único projeto, assim, é isso? Isso. Todo mundo pensando numa... Todo mundo pensando numa coisa só. Tá que pariu, né, meu? E grana infinita. Os caras tinham a grana que eles quisessem. Ó, vocês têm que fazer isso aqui, vocês têm a grana que vocês quiserem. Juntou Feynman, juntou Oppenheimer, juntou Henrico Fermi, juntou Bohr, juntou os caras lá da Inglaterra. Os maiores físicos da humanidade estavam juntos naquele projeto. Se acontecesse hoje isso, o que será que a gente não conseguiria accomplish? Tá ligado? Que a gente não conseguiria realizar. Exatamente. Mas não existe interesse, né? Então, o interesse, ele vem com... O interesse sempre tem que vir movido a uma disputa. Tem que ter um motivo. É, exatamente, tem que ter uma motivação. Então, essa aqui é a merda, sempre tem que ser disputa. Tem, sempre tem que ter. Não é, nunca é pro bem e tal. E aí é uma merda, porque como é disputa, é sempre assim, a gente tá querendo evoluir... A humanidade vai evoluir, mas eu quero que o outro se foda. É isso aí. Meu competidor. Você evolui a custa de alguém se ferrar. Por isso que eu penso que, tipo, meu, se a gente descobrisse que existe, de fato, uma ameaça que está fora da Terra, isso seria a única coisa capaz, eu acho, seria, tipo, de juntar a turma. Aí é o que eu... De todo mundo entender que, assim, tipo, mano, as nossas diferenças não são nada perto dessa ameaça e da diferença que eles têm pra gente. Então, a gente aqui agora é uma coisa só, acabou essa porra de país. Nós somos a Terra, velho. Acabou. Aí a pergunta que eu faço, eu falo disso aí bastante, e a pergunta que eu faço é a seguinte. Qual é o seu nível de confiança na humanidade? É. Entendeu? O meu não é muito. Então, eu te falo que o de ninguém é. Não é, sabe por quê? Eu acho que o ser humano, ele é, na sua essência, egoísta. É, com certeza. Na sua essência egoísta, tipo, mas a natureza é também. E um país, vamos supor que tem uma ameaça, um país vai ter um jeito de tirar um proveito disso. Sempre. Sempre vai ter. Não, a gente viu agora, nas questões da vacina, da pandemia, a gente sabe tudo que acontece nas questões políticas em volta de um fato global que está todo mundo dependendo de algo ser feito, né? Aí o cinema trata isso bem. Outra dica aí, de sério, eu vejo o problema dos três corpos, já viu? Vi. Então, ele trata disso aí, ele trata disso. Um quer sempre tirar vantagem, mesmo com uma ameaça vindo de fora, os caras não se unem pra... Então é problemático. E é muito, mas é muito improvável, né, acontecer algo do jeito que está ali retratado nessa série aí. Ah, sim. Tipo, ter uma civilização tão perto da gente. É, daquele jeito ali é improvável, mas eu acho legal eles tocarem nisso, porque eles tocam nisso que a gente está falando dessa maneira, entendeu? E as aranhinhas que acharam lá em Marte, lá? Que papo é esse, mano? Ai, ai, o pessoal gostou das aranhas, né, cara? Tô com esse papo aí, cara, que eu só vi a thumb, nem cliquei. Então, mas a aranha não é aranha, porque uma sonda fez uma imagem de Marte e apareceram umas... A gente chama de uma feição geológica. Aham. Só que você olhando assim, parece que é uma aranha mesmo. São tipo rachadurinhas. É, só que é exatamente isso, são fissuras ou fraturas na rocha por onde escapam gás. E aí a turma foi lá e... E detonou, é aí. É, por não clicar também no thumb, eu fico achando que é tipo alguma coisa de aranha. É, mas é aranha. Na verdade é porra nenhuma. Nada, é só uma coisa geológica. Marte é o único planeta que a gente conhece que é habitado só por robôs, né? Só por robô atualmente, é? É. Só por robô. Louco, né? Tem o que lá? Meia dúzia de robô? Lá tem... Bem, funcionando tem o Curiosity, o Perseverance da NASA. Parado. Parado vai ter a Viking 1, a Viking 2 da NASA. Vai ter o Pathfinder da NASA, o Opportunity da NASA, o Spirit da NASA. Pô, tá uma galera. É. Tem o chinês, o Zurong, que a gente acha que ele parou também de funcionar já. Fora isso, tem os que se espatifaram lá. Que tentaram pousar e deu merda. Aí tem um monte. Aí tem pra mais de 10. Mas por que que é tão legal a gente pensar em ir pra Marte? Porque pelo que eu aprendi de Marte, não tem nada lá mais, né? Tipo assim, é seco e é quente e acabou, né? É frio, na verdade, né? É frio? É frio pra caramba. É, ele é mais longe, né? É. Marte é um deserto congelado. Provavelmente não tem nada. É que ele não tem aspecto de ser frio, né? Quando você vê as imagens, né? Não tem, porque aquele vermelho dá a impressão que ele é quente, né? Exato, né? Pois é, mas ele é congelado. Agora, o porquê de ir pra lá, né? Tem vários fatores, né? O primeiro tem o espírito explorador do ser humano. Que podia dar um jeito de encostar ali. Outra coisa é o seguinte, na parte científica da parada, a Terra, ela é muito ruim da gente estudar pra tentar entender o passado. Porque a Terra é um planeta ativo. Então, mais ou menos, a cada uns 200, 100 mil, 200 mil anos, a superfície da Terra, ela sofre uma renovação. Porque você tá formando placa, você tem vulcão, você tem erosão, você tem um monte de coisa. Então, se eu quiser estudar algo que aconteceu muito antigo na Terra, é muito complicado. Marte é um planeta que não é ativo. É um planeta morto. Morto. Então, o jeito que ele tá lá, é o jeito que ele tá há 4 bilhões de anos. Então, cientificamente, é muito bom ir pra Marte e estudar Marte, por quê? Entender a geologia. A gente entende meio que a Terra, porque Marte é um planeta rochoso igual a Terra. Então, ele deve ter se formado mais ou menos do mesmo jeito que a Terra. Só que na Terra, as marcas da formação da Terra já foram apagadas. Marte ainda tão lá. Então, a gente indo lá, a gente consegue entender vários processos que aqui a gente não entende mais. Mas não existe chance de Marte já ter sido há um bilhão de anos um planeta vivo? Isso. Há uns 3 bilhões de anos, Marte foi bem diferente. Mas é interessante também, porque Marte passou por alguma coisa que a gente não sabe ainda. Estão lá tentando descobrir isso. Alguma coisa aconteceu com Marte que Marte perdeu a sua atmosfera e perdeu a sua água. Já teve atmosfera, então? Já teve. Já teve água líquida? Muita água líquida. Muita mesmo. Mas ele não tá numa posição que é muito longe pra ter água líquida? Mas ele tinha uma atmosfera. E aí com a atmosfera você consegue ter água líquida. Ah, entendi. Então ele tem essa relação. Só que ele perdeu a atmosfera. Perdendo a atmosfera, ele ficou muito frio e a água foi embora também. Então, mas o que aconteceu? Então, estando lá com as sondas e tal, e quem sabe um dia o próprio ser humano pousando lá, a gente vai tentar entender. E entender o que aconteceu com Marte é interessante. Porque a gente pode vir aqui na Terra, entendeu? Será que teve uma grande mudança climática? O que aconteceu com Marte? Então a gente sabe. Tipo assim, o que fez ele perder a atmosfera e o que poderia fazer a gente perder a atmosfera? Algo desse tipo, entendeu? Algo desse tipo. Ou até mesmo, ah, ele perdeu a atmosfera por conta disso, como que ele era antes, como que ele se formou, o que aconteceu. Então, e Marte, se você pegar de todos os objetos que tem, ele é o mais acessível de todos. É, ele tá do lado, né? Ele tá perto. A rota é de boa. A rota é de boa. Não tem aqueles asteroides pra caralho no caminho. Ele não é Mercúrio nem Vênus, que você tem que ir pra dentro do sistema solar, é complicado. Marte é uma viagem de oito meses, você tá em Marte, entendeu? Então é o mais... Pô, isso aí agora, Natal tá lá? Tá lá. Olha, demora pra caralho, é rápido, né? É, é rápido. Mas pra ir com uma missão tripulada pra lá, ia ser oito meses, a galera ali, tipo... Teria que ser uns oito meses, nove também. Mas é todo mundo acordado, dá um jeito de dar todo mundo dormindo e não consumir nada? É, isso a gente não sabe ainda, viu? Isso é uma questão. Porque comida pra oito meses, né, meu? Pra uma pessoa já é maior peso, né? Por isso que a gente tem muitos trabalhos hoje na estação espacial, que é como cultivar coisas no espaço. Mas aí fazer tipo o quê? Fazer tipo umas estações que é como se fossem uns mercadinhos ao longo do caminho? Ou dentro da nave mesmo, você faz uma horta lá dentro da nave, entendeu? A gente já plantou e já deu certo, alface, tomate... Que eu sei que os piratas, eles tinham ilhas que eram tidas como ilha pra eles terem mantimento. Ah, que eles iam parando o caminho, né? Então, tipo, eles paravam lá e deixavam lá, sei lá, coelho. Botava lá dez casal de coelho. Eles passavam lá dali três meses, tinha coelho pra caralho. Eles iam lá, conseguiam caçar o coelho, comiam e continuava a viagem. Esse pensamento aí pode ser alguma coisa interessante também. em te deixar algo boiando lá. Boiando no espaço. É, e aí a gente coleta aquilo e aquilo tem... Uma estação espacial, pode ser, pode ser. Tipo uns graus espalhados assim, até você ter onde que você quer. A geração que vai andar em Marte, será que já tá viva, já tá estudando? Tipo, será que vai ter esse interesse? Cara, eu acho que vai. Eu acho que... Eu tenho uma aposta pessoal minha que em 2050 a gente pousa um ser humano em Marte. Você acha que é algo que a gente vai conseguir ver? Vai, vai conseguir. Vai conseguir sim. Talvez seja... Talvez não, acho que é o maior ato do ser humano. Quando chegar lá, com certeza vai ser. É, né? Com certeza vai. A gente vai ver isso. Eu acho que nós vamos conseguir. Não sei colonizar e habitar. Não, mas pisar lá pra mim já tá legal. Pisar com certeza. Pisar eu acho que em 2050 a gente fez. Mas aí como é que vai ser a tecnologia pra acompanhar isso, né, cara? A gente vai poder estar, tipo, no piovido do cara ali, né? Porque imagina, em 1969 já deu pra gente ver de um jeito razoável. É porque Marte também é o seguinte, a não ser que a gente coloque alguma coisa no meio pra acelerar, é 12 minutos. Pra demorar a informação? Pra sair de lá e chegar aqui, é. Marte tá 12 minutos luz da Terra? 12 minutos luz. O cara fala oi lá, pra ele receber o oi de volta, demora 24 minutos até chegar e eu responder. Tipo assim, ó, pousou? Pousei. 24 minutos. Exatamente. Caralho, hein, meu? Puxado, hein? Puxado. Um delayzinho chato, né? É, vai ter que ter algum repetidor. É, eles já estão pensando nisso. A NASA tem, a NASA quer fazer, não é só a NASA, a China também, eles querem fazer testes aqui entre a Terra e a Lua, de colocar repetidores, pra quando for pra Marte isso aí funcionar. Existe alguma lei que regulamente o uso bélico do espaço? Essa é a grande discussão hoje, na verdade. Nós não temos, na verdade, nós temos várias. Tipo, não é de ninguém, né? Não é de ninguém. Não é de ninguém, é de quem chegar primeiro, a gente não sabe. O que vai acontecer, a gente não sabe. Tentaram meio que reproduzir o acordo da Antártica pro espaço, que a Antártica só usa pra fins científicos. Sim. Já não deu certo, porque a gente imagina, a gente não tem certeza absoluta, mas imagina que tenha armas no espaço já. Armas laser, armas nucleares e coisa do tipo, é. E o espaço, é o que o pessoal fala, né? Ele é a última grande fronteira de combate. Então, hoje, um dos temas que tá muito em alta, que tem muita gente conversando, debatendo, é um negócio chamado astropolítica. Porque a geopolítica, o negócio já é meio dominado. Sim. Só que tem a astropolítica, que é quem vai dominar o espaço primeiro. Então a gente pega aí, recentemente Israel, o Irã mandou aquele monte de coisa pra Israel. Drone e tal. Aham. No meio de tudo isso, teve um míssel que tava vindo pelo espaço. Saiu da Terra. Saiu da Terra, tava viajando fora da atmosfera. E aí fica indetectável. Ah, Israel conseguiu detectar e destruir ele lá fora da atmosfera. Caralho. Então já tem coisa. Mas qual que é a grande vantagem de um míssel, de você ter um míssel que sai da Terra? A vantagem é, primeiro, que você vai fazer ele viajar muito rapidamente. Então vamos supor que o Irã declare guerra, sei lá, com os Estados Unidos. Um míssel sai dali em 10 minutos e cai em Nova York, entendeu? Tipo, ele sai, aí quanto mais alto ele tá... Viaja rapidinho ali por fora da atmosfera. É mais difícil de detectar. Porque se ele viajar dentro vai ser mais fácil. Viajando por fora é mais difícil. E ele rapidinho chega no alvo dele. E é foda que a gente tá em guerra, né? O mundo está em guerra, né? Exatamente. E essa é uma bosta, porque... Desde quando eu me conheço por gente que tem uma guerra importante rolando, tá ligado? Sim, sempre tem. Tipo, porra, eu lembro que era o negócio do Kosovo, depois vem o negócio do Bin Laden. E tipo, o negócio do Saddam e o negócio do Gaddafi. Não para. Só que parece que tá ficando pior agora nessa última década, né? Tá ficando pior e o espaço tá começando a fazer parte. Então, agora, a gente teve esse negócio do Irã contra Israel, esse míssel que viajou fora da atmosfera. A gente teve a Rússia ameaçando colocar bomba nuclear no espaço. Entendeu? Na década de 80, o Ronald Reagan era presidente dos Estados Unidos, ele criou um projeto chamado Guerra nas Estrelas. Ele falou isso na televisão. Ah, isso, tô ligado. Sim, sim. Ele falou isso na televisão. Sim, mas é um surto também, né? Mas aí, tem ou não tem, a gente não sabe. Porque pode ter armas no espaço. Existem todos esses países, Estados Unidos, Rússia, China e Índia, que são os países que mais lançam coisa pro espaço. Todos eles lançam o que a gente chama de carga secreta, que a gente não sabe o que que é. A gente não sabe se é alguma coisa levando arma, ou se é alguma coisa de espionagem, ou se é alguma coisa de vigilância. E não tem como você criar um tratado de que você não pode mais mandar coisa, porque os caras vão mandar escondido mesmo assim. Aí a gente cai naquele problema todo grande que tem é o seguinte, isso aí vai cair na ONU. Em algum lugar da ONU pra discutir. Aí, de novo, qual é a sua confiança que a ONU decide alguma coisa, entendeu? Sim, lógico. Existe, na verdade, um negócio chamado Uniossa, que é um setor da ONU dedicado ao espaço. Só que é um negócio só pra existir, entendeu? É tipo a figura da rainha. É isso aí. É só pra você falar, tá ali. É isso mesmo. É isso mesmo. Então é bem... Hoje nós estamos nisso. Eu até aconselho aí pra todo mundo, quem quiser estudar o que é vanguarda hoje em coisa espacial, é estudar sobre a astropolítica. Porque é um negócio muito interessante e que não tem. Quem começar a estudar agora vai ser a pessoa top disso aí. Por incrível que pareça, o Brasil é um cara que ele é sempre chamado nessas discussões. Embora o Brasil não tenha nada com o espaço. Então tem um negócio chamado direito espacial, que é meio isso que você falou. Quem é que vai chegar? É de quem chegar primeiro. Pode brigar. O que pode fazer, né? O que pode fazer. O Brasil tá sempre na mesma discussão com isso. Olha que legal. Por que é que eles dão moral pra gente? Cara, eles dão moral porque o Brasil é um país, sei lá, né? O Brasil é um país neutro, um país que não tá em guerra com ninguém. Então a gente pode dar uma opinião meio isenta de tudo, né? Você pedir uma opinião pra um lado, vai cair pra um lado. Pro outro, vai cair pro outro. Como nós estamos meio isentão nessa história... A gente é o primeiro a discursar na ONU desde sempre, não é? Pede pro Brasil, cara. Porque o Brasil não vai ter lado, entendeu? Eles vão colocar o que é a visão, que seria uma visão da humanidade, vamos dizer assim, entendeu? Se fudeu agora. O Brasil vai passar qual que é a visão de humanidade. E é definindo... A gente não confia na humanidade, mas a humanidade confia no Brasil. Não deixa eles saberem, mano. Um beijo, vamos ficar quieto aqui. Não deixa eles saberem. Cara, antes da gente continuar o nosso papo, eu tenho um presente aqui pra você, que é o seguinte, esse aqui é o Chevas Power Coffee. Opa! Esse aqui é o apoiador do Chevetal, lançado pela Bicho Café, a gente lançou esse café em collab. E esse aqui é o cafezinho que empurra o seu dia, uma torra ótima, uma torra mais clarinha, cara. É de Minas, sul de Minas. Sul de Minas? É um café vermelhão, tá ligado? Que legal, ó. E é um café que tá indo muito bem, a galera aí que tá assistindo o Chevetal, que você tá pedindo aí, ó. Tem o QR Code com o meu código, você bota CHEVAS13, 13% de desconto. Aí, ó. Aí você já olha lá no site que tem caneca já, tem várias coisas que a gente tá desenvolvendo. Que legal. E agradeço a galera da Bicho Café por apoiar esse projeto aqui. E se você quer apoiar também esse podcast, compra um cafezinho pro patrocinador se ligar e ver que a gente é relevante, certo? Isso. Chevas Power Coffee, café que empurra o seu dia. Boa. Daqui a pouco a gente pega um cafezinho aí pra tomar aqui. Cadê? Minha produção deve ter ido almoçar. Tô vendo que nós estamos sozinhos aqui nesse estacionamento. Ô, Sergião, você acha que esse movimento que tá tendo agora do acesso à informação ser mais facilitado, você acha que tem grande chance da gente revelar uma série de novos astrônomos e astrofísicos, tipo nos próximos 10, 15 anos, assim? Ah, com certeza tem. Tá tendo uma procura muito grande, isso é muito legal. Cada dia eu vejo um canal novo de alguém fazendo coisa nova sobre isso, cara. Eu fico muito feliz, cara. Eu apoio todos eles, entendeu? Eu acho demais. Quanto mais gente vai falando do assunto, ainda mais a gente que é um pouco mais velho, que entende um pouco como funciona esses algoritmos malucos, né? Sim. De rede social. Quanto mais gente vai falando, é melhor pra todo mundo. O pessoal fala assim, ah, mas o fulano é seu concorrente. Não é, cara. Porque na rede social é meio diferente o esquema. Sim. Tem que estar todo mundo falando, porque aquilo lá vai empurrar todo mundo pra cima. Total. É igual você falou do Halley, né? O cometa passou, todo mundo quis olhar pra cima e questionar sobre questões, né, do espaço, né? É isso. E quando tem esses... A astronomia, vamos falar da astronomia em si, né, especificamente. Ela vive de grandes ondas. Então, o Halley foi uma grande onda. Eclipse são outras grandes ondas que aparecem. Então, teve o Eclipse aqui no Brasil, no final de 2023, em outubro, e foi demais, entendeu? Muita gente lá no Nordeste. Foi aquele que o surfista fez a foto, né? Foi, o Ítalo fez aquela foto maravilhosa. Eu comecei com o fotógrafo dele. Ah, que legal. Foi planejamento, quatro meses de planejamento fazer aquela foto, cara. Ficou impecável o bagulho. Ficou. Ficou lindo, 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 cara. Ficou sensacional. Pra mim, a melhor foto do ano de 2023, a foto mais linda foi aquela lá. Então, isso aí... De 2024, de 2024 é uma foto que eu tirei do meu cachorro dormindo. Ah, é? Tá lindo? Depois eu te mostro. Tá pau a pau com a do Eclipse. Mas tem a ver com... Igual, por exemplo, quando surgiu o Michael Jordan, todo mundo queria jogar basquete. É isso. Quando surgiu o Jerry Seinfeld, todo mundo queria fazer estandar. Fazer comédia, é isso mesmo. E aí, tipo, do nada... Mas aí, porra, quem que é o cara hoje, o divulgador? É o Neil deGrasse Tyson? É o cara mais conhecido do mundo? Do mundo é o Neil deGrasse, é. E ele é meio chato, né, não? É porque o Neil deGrasse é um estilo dele ser daquele jeito, cara. É? É, é um estilo. É que aí tem que entender um pouco... Ele é um cara que ele é muito importante. Eu adorei a versão do Cosmos dele. Eu adorei, de verdade. Tem muita gente que fala mal de algumas coisas, porque compara com a do Sega. Cara, eu adorei a narração dele. Gostei muito. Foi, tipo, uma das paradas que me motivou também, inclusive, a pesquisar mais sobre. Sabe? Em 2014, eu acho, ali, que eu assisti. Isso. Isso aí foi muito bom. E aí, eu assisti, pedi pra todo mundo que eu conheci assistir. Então, acho que tem muito a ver, né? Vive com ondas. Mas é que ele tem um negócio que é o seguinte. É que você falou, ah, ele é meio chato. Porque ele tem um papel muito importante. Eu acho que ele é chato, ele é mala. Acho que ele é meio mala. Mas sabe por quê? Porque ele é um cara muito combatedor. Então, por exemplo, ele odeia qualquer tipo de maluco, de terra plana e de tal. Ele vai pra cima dos caras sem dó, entendeu? Sim. E ele já fala assim, cara, ele fala muito em televisão lá nos Estados Unidos, né? Sim. Ele tem um podcast famoso. Ele tem um Star Talk Radio, né? Que é legal pra caramba. É um dos que eu ouço. Ele é um cara que trabalha lá no Planetário de Nova York. Quando você foi lá em Nova York? Lá dentro do museu, lá, né? Lá dentro do museu. É ele que faz as sessões e tudo. Então, ele fala, não podemos deixar essa galera crescer. Então, ele vai pra cima mesmo, cara. Ele vai pra cima. E aí, ele fica meio com essa... Mas ele não deixa a galera crescer fazendo isso? Cara, isso aí que você falou é uma grande questão que a gente tem dentro da divulgação científica. Porque pensa comigo, ó. Tipo assim, cara, vamos lá. Você, Sérgio Sacani, estudou não sei quantos anos, pegou o primeiro telescópio quando era moleque, nunca mais largou, só pensa nisso, leu todo mundo, fez teses, estudou conversa com gente foda todo dia. Você. Você sabe várias paradas que a maioria das pessoas não sabe. Eu, o maior idiota da história, que não estudou nada, não conhece nada porra nenhuma e tenho meia dúzia de amigo imbecil igual a mim. Eu crio uma teoria com essa galera e eu falo, o mundo é assim. Quando você me responde, automaticamente você está mostrando pra todo mundo que a nossa discussão tem sentido, né? está no mesmo nível. É. Tá ligado? E aí que é a merda, tá ligado? Porque nesse momento vai ter algumas pessoas que vão ver o outro time, os babacas, e vai falar... Mas faz um pouco de sentido também. Isso mesmo. Sacou? Então, quando você combate, você aumenta em alguns casos. Isso aí que você falou, cara, é a maior questão que a gente tem dentro da divulgação científica. Eu, o Pirula, a gente fala isso todo dia, cara. Quando vem essa galera, o que a gente faz? Fica quieto ou dá uma rebatida? Então, né... A gente vive nesse dilema. Você vai jogar a luz nos idiotas, tá ligado? Então, se a gente combate, a gente está jogando luz nele. Se a gente fica quieto, vem a galera cobrar da gente que a gente está quieto. Então, a gente... É uma grande questão isso aí que você falou. A gente não tem uma resposta. É horrível. Porque por mais assim... Tudo bem, você foi lá e humilhou o cara com argumentos científicos, você desmentiu tudo o que ele falou. Mas pra ele não vale nada aquilo lá. Você expôs a ideia dele pra mais idiotas. Cara, tem bastante gente idiota, né, meu, no mundo. Essa que é a parada. Essa é a nossa vida, é isso, hoje. Entendeu? E essa que é a parada, né? Se você for pensar, olhando historicamente, o ser humano é um monte de idiota com um ou outro que não é tanto, tentando remar contra e os idiotas tudo jogando contra, cara. Tipo, o tempo todo, tá ligado? Desde sempre. Mano, na hora que o maluco lá, o Galileu, né? O Galileu falou, ó, os planetas orbitam as estrelas e nós somos só mais um. É. Aí os malucos falaram, então nós vamos tacar fogo em você, maluco. É. Aí ele teve que falar, não, 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 mentira. Então, eu estava viajando. Eu viajei aqui, eu estava bêbado. Não estou certo. Ele teve que meio que jurar que não estava. Aí você fala assim, beleza, porra, mas isso aconteceu em quanto? Quanto tempo faz isso aí? Mil seiscentos e dez. Mil seiscentos, faz quinhentos anos, beleza. Hoje é a mesma coisa, bicho. É, mais ou menos. É isso mesmo. Você tem toda a razão, muita gente fala isso. Não, o cara fez tão luz, não sei o que. Mas aí, Serjão, qual que é a esperança, então, Serjão? Então, a gente está, estou me estudando. Qual que é a esperança? Tipo assim, meu, qual que é? O que esperar de nós, tá ligado? O que esperar da gente? Tipo, o que você espera da gente? Eu espero que todo mundo venha para o lado aí, que não é das maluquices. Você acha que o ser humano vai transcender ainda, bicho? Será? Você é um cara inteligente, cara. Acho que vai, sim. Eu sei, eu li que pessoas inteligentes são muito mais tristes do que as outras pessoas. É, né? A realidade é mais dura, né? É, cara. A ignorância, em muitos casos, é uma delícia. É, já teve vários que falaram isso. Por exemplo, vai. Você descobriu agora, você está olhando ali no negócio, você fala, caralho, como é que ninguém viu isso aqui até agora? Tem uma pedra do tamanho do maracanã que está há uma semana de bater na gente. Ninguém viu isso. O que você faz? Você conta para geral ou você fica de boa? Tem que contar, ué. Você conta? Tem que contar. Sério? Claro. Por que claro? Tem que contar, ué. Porque tem que ter o... Tem que todo mundo... É nesse momento aí que a humanidade pode se unir e fazer alguma coisa. Não, mas você viu e falou. Não tem jeito. Você viu e falou, mano, não tem jeito. São menos de sete dias para acertar. O bagulho está vindo aqui, ó, milhões de quilômetros por hora. Não tem jeito. Ah, não. Tem que contar. Tem que contar? Não dá para morrer com isso aí na cabeça, não. É? É, não dá. Você contava? Eu contaria. Mas tem noção do caos que você ia gerar? Geraria um caos, mas eu acho que nesse caos aí poderia surgir. Vai que surge alguma ideia maluca aí no meio, né? Eu contaria, cara. Não dá para esconder. Eu acho que eu ficava de boa. É. Eu chamava só meus amigos. Mas aí já pegou. Não, mas eu não ia falar para eles o que ia acontecer. Eu ia chamar os amigos e falar, vamos para uma festa. E na hora que chegava na festa e falava, está vendo aquilo lá? Os caras estão... É o meteoro. Vai acabar o mundo agora. Aí o pessoal não ia saber se eu estava doidão ou não, né? Cara... Será que a gente acredita nele? Ah, deve estar maluco. É igual o negócio de ET. Se alguém descobrir que tem ET... Por isso que talvez eu acho que se alguém descobrir alguma coisa, se o governo descobrir alguma coisa, ele não falaria. Porque botaria muita coisa em jogo, tá ligado? Tipo, destruiria muita coisa. Você saber hoje que existe mesmo e que tem visita deles aqui, por exemplo. Mas aí tem um negócio. Porque quando a gente fala do governo, a gente fala de algumas instituições, né? Sim. Então, por exemplo, pega a NASA. O pessoal fala, a NASA esconde. A NASA não esconde, cara. Sabe por que ela não esconde? Que ela não tem autonomia pra... Nem é que ela não tenha autonomia. A NASA tem um problema de grana gigantesco. É, né? Gigantesco. O orçamento da NASA é 20 bilhões de dólares. O orçamento do exército americano é 800 bilhões de dólares. Se a NASA descobre e fala assim, ó, acabamos de descobrir vida em Marte aqui. Se ela anuncia isso, aí é grana infinita na NASA. Aí é grana. Entendeu? Isso representa muita grana. Então, esse que é o negócio. Por isso que os caras não iam ficar calados. Eles iam falar. Ia ser de primeiro interesse se eles falarem que existe alguma coisa. Primeiro interesse, cara. Descobrimos tal coisa que é... Ah, tá vindo um... Um asteroide. Um asteroide aí. Nós temos sete dias, galera. Cara, é grana infinita e vamos fazer alguma coisa. Então, eles precisam... Aí é a hora de lembrar dos nerds, né? Aí é a hora. Aí é a hora de lembrar dos nerds. Na hora de dar pros nerds, de comer os nerds, ninguém quer. Aí, na hora que vem um asteroide há sete dias da Terra, grana infinita nos nerds. Grana infinita neles. É isso aí, cara. Cara, eu acho que tinha que ter esse bagulho. Agora que vocês querem nós, agora pau no cu de vocês. Agora os nerds que vão fazer suruba e vocês ficam aí chorando, se fudendo, entendeu? Porque... Tá muito errado, cara. Tá muito errado. Eu escolhi a vida inteira ficar estudando e ninguém olhou pra mim. Agora eu sou foda. Infelizmente é assim, cara. Não, vamos morrer geral aqui agora abraçado, velho. A galera vive de interesse, cara. Se não for... Igual a gente falou, se não fosse a Segunda Guerra Mundial, não teria bomba atômica. Se não fosse a Guerra Fria, não teria porquê ir pra Lua, entendeu? Uhum. Não teria porquê. Agora vai lá fazer o quê? Não tem nada. Agora tem, né? Agora a gente sabe que tem. Mas na época não tinha nada. Na época era simplesmente ganhar do outro. Era isso. E fim de papo, entendeu? Qual que é a grande vantagem de descobrir que tem água na Lua? A vantagem de descobrir que tem água na Lua... Porque descobriram que tem água na Lua, né? Água. Galera, ó. Vou dar uma bomba pra vocês. Descobriram que tem água congelada, né? Água congelada. Nas crateras da Lua. Isso. É isso, né? Isso é muito importante porque água, se você quebrar ela, você tem o H, que é hidrogênio e o oxigênio. Dá pra fazer combustível. Como estilo de foguete, dá pra você respirar. Então acabou. Você monta um foguete na Lua e lança ele da Lua, que é muito melhor. Porque na Terra, lembra que eu falei dos 40 mil quilômetros por hora? Na Lua é muito menor essa velocidade. Nem sei qual que é, mas é pouca. Sim, porque a Lua não tem massa. A massa dela é pequena e ela não tem atmosfera. Mas aí, por ela não ter atmosfera, a gente pegando essa água aí, ela não vai acabar? Não, mas aí você vai colocar ela num tanque e tudo pra colocar no foguete. Não vai acabar, não. Ah, você fala o quê? De minerar água? É. Não, porque tem muita água. Tem muita água. E não vai ser o uso que a gente tem aqui na Terra, né? Essa é uma coisa. Ninguém tá querendo explorar a água na Lua pra ela substituir a água aqui ou repor a água daqui. Aí não dá mesmo. Mas pra você lançar foguetes da Lua, vai dar. Cara, como é que pode haver uma crise da água? Já ouvi falar que uma das próximas crises mundiais seja a crise da água. Certo? Isso aí. Agora, eu fico pensando. A água que nós bebemos hoje é a mesma água que os dinossauros já beberam, certo? Não existe água nova. A água se renova. Se renova, isso. Tipo, a mesma água que nós temos aqui hoje é a mesma água que nós tivemos desde quando se criou essa quantidade de água. Então, por que vai ter uma crise? A água não tem como ela ir embora da Terra, certo? Ir embora da Terra não tem. Mas você tem os aquíferos. O aquífero pode acabar. Isso aí pode. Tipo assim, o local onde ela tá concentrada. Exatamente. Ela tá numa rocha, no interior da Terra tem uma rocha lá que tá cheia d'água. Igual aqui, a gente tem o aquífero Guarani, que a gente chama, que é o maior do mundo. A gente tá em cima da maior caixa d'água do mundo. A maior caixa d'água do mundo. Só que a gente vai consumindo aquilo ali. Vai consumindo, uma hora vai acabar. Entendeu? Então, mas vai acabar por quê? Vai pra onde? Vai pra gente, cara. Porque a gente vai consumir aquela água. Então, mas aí a gente morre e vira água de novo e a gente evapora. Ah, não. Mas aí é diferente. Porque essa água... Tudo bem. Tem o ciclo da água, né? A água vai evaporar e tal. Mas tem uma água que ela fica presa nesse ciclo aqui. O problema é essa água subterrânea. Entendeu? Essa água subterrânea, ela é um... O que a gente diz é um recurso finito. Entendeu? Tipo, ela é um reservatório que depois ela vai embora e vai misturar com outras coisas e aí fudeu. E tem uns outros problemas também. A gente pode contaminar um reservatório desse. O dinossauro não contaminar, mas a gente pode. Entendeu? Sim. Tipo, a gente pode fuder de um jeito que seja meio que irreversível. Você começa a explorar de maneira indiscriminada o aquífero Guarani. Entendeu? Você vai ali pra, sei lá, pegar umas cidades aqui do interior. Sorocaba. Você vai lá e faz um monte de poços artesianos sem... Sem estudo. Sem estudo, sem nada. De repente, você sem querer contamina o aquífero por Sorocaba. Ou, sei lá, Botucatu. Entendeu? Ou, sei lá, Ourinhos. Presidente Prudente. Entendeu? Sim. Então você vai fazendo poços aqui, de alguma maneira contaminou o aquífero e acabou. Você não pode tomar aquela água, nunca mais. Mas a gente é a única espécie que consegue ficar ciente de uma extinção até hoje. Sim. Nós vamos ter essa... Com certeza. Então, considerando isso, você acha que o ser humano é algo inextinguível? Não. Não é mesmo. Estamos aí, né? Igual você já falou, né? O quantidade de guerra que a gente tem. Não, sim, mas... A gente tem um fator hoje... Mas pode morrer 92%, eu digo. Aí a extinção é massa, ué. Então, mas aí sobrou 8%. O que eu digo é... Por a gente ser inteligente, por a gente ser safo, por a gente... Ah, vai vir um... Ah, entendi. Vai vir um meteoro. Tá bom, vai vir um meteoro. Acabou a Terra. Acabou. Mas sobreviveram 300 pessoas. Sim. Essas 300 eram o jeito de virar 3 mil dali mil anos. É por aí, né? Isso aí que você falou é verdade. Se vier um ataque natural, alguma coisa natural... Voltamos lá na pergunta. Quando você confia na humanidade que ela vai se unir pra salvar? Sim. Pode ser que se salve. Só que existe um fator hoje que é considerado em quem estuda vida e tudo, até vida fora da Terra e tal, que é o fator da autodestruição. A gente pode se autodestruir com guerras, por exemplo. Com guerras. Sim, mas mesmo se a gente se autodestruir com guerras, vai ter alguns pontos remotos da Terra que provavelmente não vão ser atingidos. Aí teria que ver o que que vai... Quantos que vão sobrar e tudo e se esses vão conseguir depois. Porque o pessoal fala muito, por exemplo, de uma guerra nuclear. Depois de uma guerra nuclear, vem um inverno nuclear. E aí isso aí pode acabar totalmente com os pequenos pontinhos que restarem, entendeu? O inverno nuclear é o quê? É o tempo que fica a radiação e aí você não consegue fazer nada. O inverno nuclear é o tempo que fica a radiação, dependendo da quantidade de bomba que explode e fica uma cobertura e o sol não entra. E aí mesmo que sobrou, vamos supor que sobrou a gente. Então nós vamos comer o quê? Sim. Não vai ter comida. O pior de uma bomba nuclear é a explosão ou é a radiação, pós-explosão? Os dois, né? A explosão na hora que mata muita gente imediatamente. Sim. Imediatamente, mas aí tem o depois também, né? Tem as consequências. É, porque bombas normais, né? Bombas de fogo... Também matam, né? Elas matam, só que depois não deixa o problema. Depois não deixa nada, é. A bomba nuclear, ela tem o depois. Mas aí nós estamos falando de um desastre que não é uma ou outra, né? São milhares, né? A Rússia tem 6 mil agivos nucleares. Estados Unidos tem mais 5 mil. Tipo, uma ogiva, uma bomba, é isso? Não, tem ogiva que tem mais bomba ainda. Hoje é diferente. Tem ogiva que tem duas, três bombas e tal. Quando começou a guerra da Ucrânia com a Rússia, a Rússia fez uma animação mostrando como seria um ataque nuclear vindo dela. No mesmo dia, a OTAN, junto com os Estados Unidos, fez uma animação mostrando como seria o contra-ataque. É tipo o fim da humanidade. Tipo, acabou mesmo. É meio que acabou, entendeu? E os caras estão cientes disso. E os caras estão cientes. Olha, o Putin não anda com a maletinha dele lá, com o botão? Já viu ele? Mas é verdade isso? É verdade, ué. Ele anda com a maleta, cara. Mas eu acho que é teatral, não é? Pode ser uma pressão, né? Mas aí, você vai falar alguma coisa pra ele? Não, eu não. Então, tá dando certo. Cara, o que tem de diferente dos russos? Os russos, eles são meio malucão mesmo, né, cara? Tipo, eles têm uma postura diferente de encarar as coisas, né, cara? Muitos anos de guerra, né, cara? A vida inteira de guerra, desde quando era... E é um território extremo também, né, que eles vivem, né? Território muito grande, controlar aquilo tudo, e com extremos de temperatura, de condições, de situações, né? Aquela série lá, você viu que os caras que chegam na lua primeiro não é os Estados Unidos? Fora All-Mankind. Fora All-Mankind, né? Eu tô vendo isso aí. Tá gostando? Eu tô achando legal. Mas aí, eu tô ficando pensando assim, né? Pra quem não viu, essa série, ela tá na Apple, né? Apple TV. Se chama For All-Mankind e conta a história da corrida espacial do ponto de vista de... Se a União Soviética tivesse chegado na lua primeiro. Exatamente. E aí, o que que acontece? Com a União Soviética chegando primeiro na lua, desencadeia uma guerra que não acaba mais. Exatamente. A corrida espacial não para quando chega na lua. A largada é na lua, nesse caso. É isso aí. Né? Isso aqui é o legal dessa série. Por que que não foi assim? Tipo, por que que a gente se restringiu à lua? Porque realmente não havia maneira da gente tentar mais nada? Tipo, por que que ninguém quis fazer uma base lá logo de cara, sabe? Porque não era o objetivo, cara. O objetivo naquela época era você mostrar que você era melhor que seu amiguinho. Entendeu? E eles colocaram a linha de chegada como se fosse a lua. Chegou na lua, ganhou. Era isso. Tanto que no caso da história, na história das missões Apolo, Apolo 11 foi a que chegou primeiro. A 12, ninguém mais assistiu. Sério? Ninguém mais. Sério? Sério. A 13, então... Tragaram. Ninguém assistiu. A 13 só foram assistir quando os caras iam morrer, porque a nave explodiu. Puts. Ninguém mais. Virou, virou assim um mico, viu? Flopou total. Ninguém mais assistia, não dava mais audiência, não dava mais nada. Cara, isso diz muito, né? Tipo assim, não importa quão foda. Não importa. Seja o que você faça. Se você for o primeiro a fazer... Acabou. É isso que vale. É o que vale. É o que vale. E aí depois começou toda uma pressão interna. Os Estados Unidos estavam envolvidos na guerra do Vietnã, num monte de coisa. Falou, parem de gastar dinheiro com isso. Nós já ganhamos, entendeu? Já ganhamos, já mostramos para os caras que nós somos melhores. Vamos focar em roubar petróleo. Agora vamos focar em outra coisa. Exatamente. Vamos focar aqui. Mas é isso aí. O lance era chegar primeiro. Pousou, chegou, ganhou, acabou. Meu. Só que isso é o legal da série. Que ela mostra que poderia não ter sido assim. É. Isso é que é interessante. Sim. Porque aí o avanço da humanidade... O mundo fica de outro jeito. Fica de outro jeito. Tipo assim, o propósito do mundo é ficar olhando para fora o tempo todo. É isso aí. E é o que eu acho que devia ser. Mas depois de resolver algumas coisas aqui, né? Então. Mas aí a gente sempre precisa de um grande motivo para dar um grande passo desse. Então, fazer uma bomba nuclear. Guerra. Ir para a Lua. Guerra de novo. Era um grande motivo. E agora voltar para a Lua. Agora a gente tem um motivo econômico. Então, mas por que agora a Lua voltou para a moda? Por causa das descobertas que fizeram. Descobrimos água na Lua e descobrimos um elemento chamado Hélio 3 que só tem na Lua. Que é para combustível também. Que é combustível nuclear. Que a série lá mostra. Na terceira temporada. Não sei se você vai lembrar. Você viu, né? Eu estou no final da segunda. Ah, você está no final da segunda. Que é nos anos 80. Então, eu vou dar spoiler. Não, mas o Hélio 3, ele é um elemento que só tem na Lua. Certo. Não tem na Terra. Só tem na Lua? Só. Hélio 3. Hélio 3. Hélio 3. Mas o que ele é? Ela é uma molécula de Hélio? Ela é uma molécula de Hélio. Ela é formada pela interação entre a radiação ultravioleta do Sol e a rocha lunar. Ah, então por a gente não ter essa... A gente não tem porque a gente tem uma proteção contra a radiação ultravioleta. E aí a radiação interfere no Hélio de uma maneira diferente que cria ele... Que cria um isótopo dele que a gente chama de Hélio 3. E a gente não consegue fazer isso aqui em laboratório? Não consegue. Não? Não consegue, não. Agora, aqui na Terra nós descobrimos. Daqui a pouco eu chego nisso aí. Mas o Hélio 3 ele é importante por conta da energia nuclear. De fusão nuclear. A gente colocar ele num reator. E aí pra mim é a salvação da humanidade. Por causa da limpeza dessa... Dessa energia limpa e energia eficiente e muita energia com pouca coisa. Mas tem bastante disso na Lua? Tem bastante e você precisa de pouco pra que os reatores funcionem aqui. Entendeu? Então aí, nesse ponto, olha que legal. Mas aí esse Hélio, ele é o combustível. É igual como se fosse o plutônio em outros casos. Ele é o elemento que vai deixar o... Porque a fusão nuclear é você reproduzir o que acontece no Sol. É você bater dois átomos e eles gerar a outra parada. Então você precisa de uma velocidade muito grande, de uma temperatura enorme. E da maneira como a gente faz aqui, a gente faz com o hidrogênio e com o trítio, que é um outro elemento. O sistema, ele não fica estável. Então a gente não consegue gerar energia. O Hélio 3, ele estabiliza esse processo. E como que a gente sabe disso? Porque tem uns estudos que fazem. Mas a gente ainda não pegou o Hélio 3 na mão pra ver qual é que é? Não pegamos. Não pegamos ainda? Caralho, tá lá e nós não pegamos ainda. Se bem que a China trouxe, em umas amostrinhas que ela trouxe, tem Hélio 3 nas amostras dela. Aliás, a China é a única que tem um mapa de Hélio 3 na Lua. Olha que louco. Ela sabe exatamente onde que tá. Caralho, irmão. Porque isso aí pode mudar tudo, né? Pode mudar. Isso aí, eu digo, repito, é a salvação da humanidade. Tá aí. E olha que legal. Existe um projeto chamado ITER. Que é um projeto internacional. Japão, China, Rússia, Estados Unidos, Alemanha, França. Só os pica. Fazendo um grande reator de fusão nuclear para a humanidade. Então, pode ser que isso... Sabe aquele filme? Você falou que não tem esperança. Eu também não tenho muita. Mas sabe aquele fio de esperança? Sim, tipo, você fala, peraí, tem isso aqui também. Isso aqui dá certo. Cara, porque isso aí ia resolver a questão energética no mundo inteiro. Acabou. Aí ia acabar com... Porque aí acaba a poluição. Acaba a poluição. Você não precisa usar petróleo para um monte de coisa. Não precisa usar usina hidrelétrica também. Energia barata, ou seja, quem é... Os países fodidos vão ter estrutura nas cidades. Barata, limpa. Já tem muita startup americana fazendo pequenos reatores para você ter em casa ou ter num condomínio. Mas não é inocência nossa achar que, tipo, os caras vão descobrir isso aí, vai fazer isso aí que a gente tá pensando? Não, acho que não. Isso aí não, porque isso aí tem muitos projetos mesmo. E é o que eu falo, né? Esses caras aí que... Vamos dizer, os caras que mandam no mundo, eles podem ser loucos, mas eles não são malucos, entendeu? Sim. Então, uma hora, a coisa vira ali. E eles... Tanto que tem esse projeto, né? Já é um projeto ITER. Podem procurar aí que vocês vão ver. Tem mais alguma boa notícia que a gente possa estar esperando? Por enquanto, é só isso. Mas já tá bom, né? Pô, já tá bom. Mais absolutamente nada. Já tá bom, não. Já tá bom. Então, isso aí fez com que a Lua voltasse... Ao mapa. Ao mapa. Mas aí agora, você não tem aquela corrida desenfreada. Os caras vão com cautela e tudo, porque agora existe um objetivo econômico de estar lá. Sim. Então, você tem que estar... Aí a corrida agora é Estados Unidos e China, que são os dois que estão aí na ponta aí. A China, eu acho que mais 10 anos já passa e acabou, né? A China, cara, de agora até 2030, nós vamos meio que reproduzir o que foi ali, aquele final da década de 60. É. Só que antes Estados Unidos e China. Só que antes era a União Soviética. A NASA, como eu falei, tem esse problema sério de orçamento. Só que se eles verem que a China vai chegar, aí eu acho que os caras depositam grana infinita na NASA pra ela não perder. Entendeu? Porque não é, não é declarado nem nada, mas existe uma corridazinha ali entre os dois, entendeu? Mas aí é a coisa da política espacial aí que tu tava falando, né? É isso aí. Como que você falou? Astropolítica. Astropolítica. Que é como vai fazer, quem chega primeiro, quem não chega e tal. É, porque tipo, é muito fácil aí você falar assim, porra, não, vocês não podem. Os Estados Unidos falam, tá, vocês têm um mapa, mas não é de vocês. E os caras falam, não, mas nós já gastamos maior grana pra explorar e é nosso. E os caras falam, então nós vamos mandar bomba em vocês, mas vai mandar bomba onde? Na Terra ou na Lua? Ou no espaço. É. Porque você pode deixar o espaço inacessível. Tipo assim, né? Tipo, quando você um foguete, destrói o foguete do cara, que ele nunca vai chegar na Lua. Aí fica um destruindo o foguete do outro, cara. Aí. E sabe o que é interessante nessa história toda? Os Estados Unidos têm um acordo chamado Artemis Accords. Você já leu ele? Eu não. Mas o Brasil assinou. Ah, a gente concordou. A gente concordou, mas ninguém leu, mas tá tudo bem. O que diz esse acordo? Não, a gente concorda com os termos americanos. Tá. Um dos termos é, os locais aonde pousaram o Apolo é patrimônio da humanidade. Ah, tá. Então você não pode. Não quero saber, cara, se você concorda ou não. O Brasil tá de acordo. Tá. Não, mas eles tentam um passo meio pacífico, que é tipo assim. Não, eles têm. O passo lá é todo pacífico. Onde a gente chegar é da turma geral. É isso aí. Então hoje tem 30 e poucos países que já assinaram Artemis Accords. Qual que é aquele problema que eu te falei? É que a China tem um acordo dela. E aí ela cagou pra quem assinou o outro. Ela cagou pra quem assinou o outro. E ela tem os países que são os países dela ali. Claro. Que não é pouca gente também. Então, por exemplo, a Rússia tá junto com a China ali e assinou. A Índia tá ali junto com eles também. Então já era, já tem mais da metade do mundo. É, por aí. Mais da metade do mundo tá com eles. E tem outros países também. Então, por isso que eu falo que não existe uma coisa declarada, mas existe essa meio que guerra. É porque assim, ó. Existem esses tratadinhos, esses acordos. Funciona até a hora que alguém descobrir que do lado escuro da lua tá cheio de iPhone 15. Aí todo mundo quer ir pra lá no mesmo dia, entendeu? Quem que tá indo pra lá agora pra pegar uma amostrinha da rocha? A China, cara. Então, dá essa aí de hélio? Não sei. Se der, vem hélio no meio. Mas eles vão trazer uma amostra pra cá. Porque pra gente saber se tem hélio ou não, a gente tem que pegar a rocha na lua e estudar. É muito difícil. Porque tem um lado da lua que nunca bate sol, né? Não. Ele bate sol, só que a gente nunca vê. Ah, é? Ele bate sol? Na lua nova, pra gente, aquele lado de lá tá batendo sol. Ah, entendi. Entendeu? Na lua cheia, ela tá de noite. É que a lua, a rotação dela... Ela fica encarando a gente, né? É, a rotação é igual a translação. Ela demora 28 dias pra dar uma volta em torno dela mesmo. 28 dias pra dar uma volta em torno da Terra. Ela sempre tá mostrando a cara pra gente. Que louco isso, né? É. Umas coincidências... Coincidência maravilhosa. Umas coincidências que... Aí como é que você não acredita em Deus, cara? A lua tá sempre apontando pra... É um mau argumento dele. E quer uma outra coincidência? Que é no eclipse, ué? O sol é 400 vezes maior que a lua. Só que ele tá 400 vezes mais... Ah, tá 400 vezes mais distante. Nossa, e fica do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho e tem um eclipse total. Caralho, né, meu? Se não fosse as coincidências, eu não teria. Caraca, tu nunca teve uma crença teológica? Tu nunca teve uma propensão espiritual? Nunca. Nunca? Sempre fui pro esse lado mais da ciência aí. Mas eu não... Ah, tipo, ó, não... Não, não, nunca vi tu levantar a bandeira de falar... Não, me levanta, é uma coisa minha. Eu vi você esses dias aí conversando com aquele pastor arqueólogo... Rodrigo Silva. Rodrigo Silva, puta cara massa também. Não, eu vi vocês conversando e, tipo, ele dando os argumentos dele e você falando os seus e super se respeitando numa base de dois cientistas, né? É, eu não... Eu não tenho... Eu não defendo a bandeira, nem lá, cara. Eu tenho a minha... A pessoa acredita no que ela quer... Cara, eu brinco, cara, que meu orientador de doutorado, ele é monge budista, cara. Aham. E ele era meu orientador de doutorado. Então como que eu vou fazer? Falar alguma coisa? Não, não, já na origem, né? Não tem como, né? Na origem, né? Mas pra tu morreu, acabou. Pra mim morreu, acabou. A consciência está diretamente ligada à carne, ao cérebro. Igual diz o pessoal, é igual galinha, cara. Quebrou o pescoço, já... Já era, acabou. Já era, acabou. É, é mais legal se for assim, na real, eu acho. Pô, tem que voltar pra cá, puta trampo. Ah, não, voltar pra cá, pelo menos vão dar uma evoluída, né? Não, se desse pra ir pra outros lugares... Aí sim. Sérgio, se chegasse o extraterrestre aqui e falasse assim, ó... Ô, Sérgio, me mostra aí o que é de mais legal que o ser humano já fez, pra eu entender se vocês são legais ou não. A invenção. Qual que é a invenção mais legal que você acha que a gente conseguiu botar junto aí? A invenção, cara. Cara, a internet é uma bela de uma invenção, hein? A internet. Ah, eu acho que é, cara. Eu acho que é. Proporcionou isso aí, essa comunicação e tudo, né? A gente poder, cada um trabalhar da onde quiser, cada um fazer a coisa que quiser e tudo. Eu acho que é uma belíssima de uma invenção. Não sei se é a melhor. Eu sempre falo que eu mostraria... Eu sempre falo que eu mostraria a bicicleta. Bicicleta? É? É. Os caras iam olhar e falar, peraí, tem duas rodas, mas não cai. E o passageiro é a carga e é o combustível. É bom. Tipo... Porque a internet eles devem ter também. Ah, tá. Uma coisa que eles não devem ter, né? Bicicleta. Acho que eles não iam ter uma bicicleta, sabe? Será que não? Mas caramba, olha só como é que os caras fizeram esse negócio. Faz bem pra ele, consome gordura do cara, ele vai e não suja nada. É limpo, né? É, eu acho que eu ia mostrar a bicicleta. É uma boa mesmo. É. É uma boa. Anda sempre com uma bicicleta, cara, pra se um dia eles aparecerem. É a toalha, né? Do Guia do Mochileiro dos Galáxias. É a toalha. Outra invenção que eu acho que eu mostraria pra eles, cara, são as camisetas da Insider. Ah, essa sim. Gostou desse link? Essa sim. Você só usa Insider também, né, cara? Eu só uso Insider e essa aí, ó. Pode vir a civilização que vier, todo mundo de Insider, não tem? Cara, eu acho que os ETs chegariam de Insider já. Já. Eles já iam chegar e iam falar, eu tô com essa camiseta há uma semana e ainda não tá com o dor. Aí, ó. Desde quando eu saí de Andrômeda. Exatamente. Essa aqui é pra você, cara. Opa, brigadão, Insider. Com essa você deve ter 280. Ah, não, mas excelente. Tô sempre de Insider aí, ó. Tá bom? A galera mandou aqui pra gente. Eu quero agradecer o pessoal da Insider pelo apoio. Eles apoiam alguns episódios aqui do Chevetalks. E eles mandam esse cupom massa que tá aí na tela, ó. Se você colocar esse cupom na hora de fazer o seu check-out ou apontar o QR Code pra tela ou ir no link que tá na descrição, você já vai direto pro meu perfil onde você vai ter desconto pra comprar qualquer peça. E aí você pode comprar esse bonezinho aqui também, ó. A Insider tem boné agora. Inclusive esse bonezinho eu não tiro mais. Então, Insider, galera. Obrigado por apoiarem esse projeto e vocês aí que estão assistindo. Quer experimentar? Não é papo. As coisas são boas mesmo. Duram pra caramba. Não estraga. Continua com cara de nova. E eu continuo empurrando meu chevette sem transpirar. Insider, tamo junto. Muito obrigado, galera. Clica no link aí ou mete o QR Code. Serjão, e eu quero agradecer, cara, tua disponibilidade, tua acessibilidade, brother, de colar aqui pra trocar uma ideia com esse... Sensacional, cara. Esse rally ser curioso. É o assunto que eu mais me interesso. Tipo, além da minha área de trabalho, é o assunto que eu mais pesquiso, sabe? Coisas do espaço, né? E ciência em si. É um interesse muito grande. E toca bateria também, né? Cara, eu fiquei tão feliz de ver que você é batera, velho. Eu não sou, não. Já toquei um pouquinho. Não é, lógico que você é. Você é batera, sim. Meu, vou até encerrar esse episódio. Só brinco agora. Vou encerrar esse episódio com o Serjão tocando batera. Meu, o Serjão batera tinha que ser mais divulgado, cara. Tinha, né? Tinha que ser. Você, porra, eu até esqueci de perguntar isso pra você. Você já teve banda? Como é que foi? Eu já tive banda, cara. Por nada, eu vi um vídeo do Serjão mandando uma bossa, um sambinha. É isso aí. Incrementado, velho. Fava lá nos Estados Unidos, aproveitei, ficou lá. Lá tem as lojas que você pode tocar, né? Ah, uma delícia, mano. Falei, ah, fiquei lá tocando. Cara, eu já tive banda, né? No final da década. Eu estava na faculdade, né? Aham. Montei uma banda, cheguei a tocar em bar aqui em São Paulo, na Lapa. Olha que massa. Eu toquei, é. A vida de baterista é difícil, não é, cara? É difícil, João. Né? Você é o primeiro a chegar, que você tem que montar baterias. Esse é o último a sair que você tem que desmontar. Você tem que carregar tudo. O carro vai lotado. Eu falo que todo baterista é campeão de Tetris. Porque ele sabe exatamente como aproveitar cada espacinho de tudo. Como colocar as coisas, é isso mesmo. Tá ligado? Meu, fiquei feliz de ter essa coisa em comum com você. Achei muito legal. Você toca demais. Mas você manda bem, sim, cara. Eu tô enferrujado. Cara, pra você fazer aquilo ali que você tá... Ainda mais estando enferrujado. É, eu tô enferrujado. Aquela polirritmia do samba ali, ó. Não entra na cabeça de muito bateria que toca há 10 anos já, cara. Achei muito legal. Muito obrigado, viu, mano? Espero que a gente possa se encontrar mais uma vez aí. Vamos, com certeza. Vamos colaborar. Tá convidado pra ir lá no Ciente Sem Fim trocar uma ideia. Adoro trocar. Já troquei ideia com seus amigos lá. Sim, vamos pensar em alguma coisa, cara? Um show de comédia de astronomia. Aí, eu tô fazendo minha peça, né? Eu tô minha peça, né? Minha apresentação. Eu faço uma apresentação que chama Será que estamos sozinhos? Que eu discuto todo esse lance de vida fora da Terra e tal. Fizemos no Renaissance o ano passado. Fica você e quem? Só você? Só eu. Monólogo. Cara, sabe uma coisa que é legal? O The Greg Styson lá ele sempre tem o Chuck Teese. Ele tem aquele comediante. Então. Que é um comediante. Aí, ó. Vamos bolar um negócio desse, ó. Cara, se você achar legal eu aceitei já ao vivo aqui, ó. Eu acabei de aceitar. Eu quero ser o Chuck Teese. Então, vamos bolar um negócio desse aí. Vamos mesmo, cara. Vamos. Conheça demais. Faça o gosto. Valeu demais, cara. Obrigadão, viu, velho? Galera, a Chevetalx chegando cada vez mais longe dessa vez atingimos galáxias não exploradas. Deixe seu comentário aqui. Se inscreve no canal. A maioria das pessoas que assistem não é inscrito. Isso é uma atitude burra. Então, se inscreva pra receber os próximos episódios. E muito obrigado, gente. É nóis. Até o próximo. Valeu. E aí